Oi gente, boa tarde, um excelente domingo para todos. Eu vim aqui hoje para mostrar um produto bem interessante que os papais sempre perguntam. Aqui na Macro Baby vim fazer uma comparação. São dois carrinhos da marca Kiko. Os dois modelos que eu escolhi da Kiko, um é o Kiko Bravo e o outro é o Kiko Urban. São os modelos mais procurados da Kiko e eu vou fazer a comparação e mostrar para vocês um pouquinho. Esse primeiro aqui é o carrinho Kiko Bravo e essa outra opção aqui é o Kiko Urban. Ao invés de eu falar tudo de uma vez só de um carrinho, eu vou mostrando e comparando para vocês verem a diferença de cada um deles, tá? O Kiko Bravo, ele é um carrinho que te dá a opção de você comprar só o carrinho, tá? Você pode escolher só o carrinho e a versão regular dele custa em média 229 dólares. Ou Travel System, que ele já vem com o bebê conforto e aí ele custa 3,79 quando já vem com o bebê conforto, tá? O Kiko Urban, você compra ele, ele não tem opção Travel System, ele é uma opção 2 em 1 porque ele vira Moisés. Eu vou mostrar como que isso acontece. Mas você tem que comprar a parte o bebê conforto. Ele já traz o adaptador para você colocar o bebê conforto da própria Kiko, tá? E o preço dele, ele é 399, mais o Color Pack que você tem que comprar, que é essa almofadinha que custa 69, tá? Então, na verdade, ele vai ficar aí como mais ou menos 469 o carrinho completinho com Moisés e carrinho e adaptador, faltando você comprar só o bebê conforto. Vou começar comparando a parte da Kenobi, tá? Então, a Kenobi do Bravo, ela tem aqui 3 partes, sendo que na terceira parte aqui ela é furadinha, então dá tanto para a mamãe ver a criança como para circular o ar. E a Kenobi do Urban também tem 3 partes. Esse aqui ele não tem o picaboo aqui para ver a criança, mas ela tem esse extensor aqui para a barreira do sol quando está de frente, tá? E aqui você pode colocar para dentro. E assim é o mais alto que ele fica. Aperta os dois lados simultaneamente, vou colocar um do lado do outro para vocês verem, tá? O Urban fica um pouquinho mais comprido. O Bravo traz esse acessório, que é um organizador para copos, né? Um porta-copo para os pais. O Urban, na verdade, não tem esse acessório aqui atrás, você teria que comprar um Universal. A regulagem do handle do Urban, você regula com uma mão só, que você aperta esse botão e aí desce e sobe, ele fica no máximo nessa altura. E do Bravo, você precisa das duas mãos, que tem que apertar esses dois lados aqui. O freio do carrinho, os dois você precisa frear uma vez só, tá? O Urban só tem um, o Bravo tem dois, mas você pisando em um só, ele já freia do mesmo jeito, tá? Os dois, tanto o Bravo quanto o Urban, traz essa barrinha da frente, tá? Em relação às rodinhas, antes de eu mostrar a assente, estou mostrando as outras coisinhas, tá? A rodinha, o Bravo, você não consegue tirar. Não é não tirar, eu falei errado, você não consegue travar, tá? Você não consegue travar a rodinha da frente do Bravo, tirar você consegue. E do Urban, você consegue tanto travar quanto tirar. Uma diferença significativa que tem, em relação ao Bravo e o Urban, é que o Urban, você consegue virar a cadeirinha pra mamãe. Então, eu vou virar aqui pra vocês verem. O Urban, você consegue fazer essa... Enquanto que o Bravo, o assento é fixo, tá? Você não tem como tirar ele daqui. Você reclina, mas você não vira o assento pra mamãe. No Urban, pra você virar o assento, você tem que apertar esses dois botões aqui, simultaneamente. Então, eu vou fazer e aí eu mostro pra vocês como fica. Ó, essa é uma posição semi-sentadinha. E eu vou apertar aqui mais uma vez. E aí, ele fica na posição deitadinha. Aqui embaixo, ó, logo embaixo de onde se reclina, você tem um botãozinho que você aperta e você, dos dois lados, você tira a cadeirinha. Eu vou tirar e virar ela pra mamãe pra vocês verem. Isso que tem, assim, de grande diferencial do Urban pro Bravo. O Urban, você vira o assento pra mamãe. No caso do Bravo, ele sempre vai ficar virado pra rua, mas o bebê conforto, sim, você pode colocar aqui em cima e aí o bebê conforto, sim, fica virado pra mamãe. Vou colocar aqui pra vocês verem. Aí o bebê conforto vai ficar virado pra mãe, mas o carrinho, não. Outro grande diferencial do Urban, que é o que as pessoas mais gostam, aqui embaixo do assento, ele tem um strap. Aí, quando você solta essa cintinha que tem aqui, ó, você vai ver que ele vai virar um Moisés. Deixa eu soltar tudo aqui, ó. Aqui na parte de trás também, ó. Você faz como se fosse pra reclinar. E aí, ele vira uma caminha, ó. Vira um Moisés, um bacinete. Ajeitar aqui. Tá vendo? Ele vira um Moisés pra você usar quando é recém-nascido. Então, esse é um diferencial que o Urban tem em relação ao Bravo, tá? Lembrando que essas cores aqui desse Color Pack, você pode escolher a cor que você quiser. E aí, muda também a cor da Kenop, tá? Dá pra você comprar... Dá pra comprar até mais que um, pra você ter a opção de lavar também, porque transpira, suja, às vezes vaza xixi, né? Você pode comprar 69 dólares e você tem... Como se fossem dois carrinhos diferentes. Você pode escolher duas cores totalmente diferentes. Aí, o que curva, eu tiro o assento dele. Eu tirei, ó. Ele ficou sem assento. E aí, ele já traz um adaptador pra você colocar o bebê conforto. Vou pegar ele aqui, ó. O adaptador tá aqui, ó. Vou pegar. E aí, eu coloquei o adaptador, né? Que é esse quadrado aqui que já vem. E aí, você pega o bebê conforto. Que você compra a parte. E você só encaixa ele aqui. Aí, ele faz o clique. E ele já fica seguro. Então, quando é pequenininho, você tem a opção ou de usar com o Moisés. Que é aquela cadeirinha que tava antes. Ou de usar com o bebê conforto. Que nos primeiros meses é bem bacana. Pra você não ter que acordar o bebê quando tá no carro, né? Quando você chega no seu destino. É legal você pegar o bebê e colocar direto no carrinho, tá? Eu vou fechar ele pra vocês verem como que fica. Mas, antes, eu quero falar aqui do bravo. Do bravo, como eu disse. Você não tem a opção de você virar o assento. Mas, você pode tirar todo esse assento. Não só pra lavar. Mas, também pra colocar o bebê conforto. Então, você pode tirar. Ele não é difícil de tirar, ó. Vou mostrar. Pra tirar é fácil. Você tem que tirar aqui o zíper dele inteiro. Eu vou começar a tirar. Não vou tirar inteiro. Mas, vou mostrar pra vocês como que faz. Então, aí, você vai deixar a canopy. E você que vem aqui nesse botão, ó. Só você apertar aqui, ó. Você aperta aqui, ó. E solta, puxa. Aí, ele vai sair, tá vendo? Ele vai sair inteirinho, ó. Aqui também ele sai. E aqui também, ó. Faz a mesma coisa do outro lado. Tá vendo? Aí, você vai tirar todo o assento. Ó, aí você tirou tudo. Você dobra aqui o assento pra frente, ó. Aí, você vai ver que aqui embaixo tem dois botõezinhos aqui, ó. Aí, você aperta esse botãozinho e você desconecta o assento. Ó. E aí, ele sai inteirinho, ó. Tá vendo? Tirei o assento. Que é uma opção pra depois, pra você também higienizar, limpar. E você vai deixar aqui só com a canopy. Pra você colocar o BB Comforto. E aí, no bravo, ficaria assim, tá? Você tem a vantagem em relação a outros modelos daqui. Code e outras marcas também. Tipo, Graco. Que você tem que colocar o BB Comforto em cima do assento do carrinho. Então, você acaba sujando duas. Sendo que você tá utilizando uma só, tá? Então, essa é uma opção. Eu vou agora tirar o BB Comforto. Vou fechar os dois pra vocês verem como que eles ficam fechadinhos. Pra fechar o bravo, você não precisa tirar o assento. Eu tirei pra colocar o BB Comforto pra vocês verem. Mas, você pode fechar mesmo que ele tivesse com o assento aqui, tá? E aí, pra fechar, é nessa alavanca. Você só aperta, levanta. Ele automaticamente já dobra. E aí, ele fica nessa posição assim. Fica desse tamanho. No caso, o Uba. Vamos tirar o adaptador dele. E aí, pra você fechar. Eu vou só baixar aqui pra ele ficar menor. Ele tem aqui, ó. Uma alavanca dos dois lados. Que você vai apertar. E aí, ele vai dobrar. Eu preciso das duas mãos. Eu vou fazer e já mostro pra vocês. Assim tá os dois fechadinhos. Eles ficam praticamente do mesmo tamanho. Porque essa barrinha que tá aqui é uma barrinha que sai, tá? Se eu quiser, eu tiro essa barrinha aqui. E aí, ele vai ficar praticamente do mesmo tamanho. O Uba, no caso, obrigatoriamente, você tem que tirar a cadeirinha pra você fechar, tá? Aí, você fica com duas peças. O bravo, você fecha com a cadeirinha, tá? Essa é uma outra diferença. Voltei pra completar uma informação. O Kiko Urban, quando você compra no valor de R$ 399, ele já vem com esse liner aqui cinzinha, tá? O Color Pack, que custa R$ 69,99. Pra você trocar de cor, caso você não queira essa cor. E a gente super recomenda que você faça isso, porque precisa ter mais que um desse, como eu falei no vídeo. Porque é suja, né? Não só pra transpiração, às vezes escapa xixi. E é bom que R$ 69,99 você pode trocar a cor do carrinho e ter uma segunda opção de liner, tá? E em relação ao Kiko Bravo, tem uma outra opção de carrinho, que é o Kiko Bravo LE, que é esse que tá aqui atrás. Mas que ele é um pouquinho mais avançado, tem algumas características a mais. Você paga um pouquinho...